Novas notícias do Glorioso no Fogão News. O Botafogo terá esta semana um novo encontro com representantes do atacante Elkson para apresentar uma nova proposta, informa o Lance. A tendência é que a reunião ocorra na quarta-feira, após a estreia do time no Campeonato Carioca. Em discussão estará principalmente a questão financeira, depois que a primeira proposta feita em dezembro não contemplava os valores pedidos pelo jogador. Elkson na ocasião fez uma contraproposta acima do que o Botafogo estima pagar. Com o empréstimo ponte de John Textor previsto para chegar nos próximos dias, o Botafogo terá uma margem maior para negociar. Mas não vai extrapolar os atuais limites, porque trabalha com os pés no chão, antes da conclusão da operação da SAF junto ao americano. Participação em ações de marketing também é algo que o Glorioso coloca como trunfo para buscar repatriar o atacante. O fato é que as duas partes querem que não demore para ter uma definição concreta, até porque a temporada está prestes a começar. Apesar da empolgação e de, internamente, entender que Elkson chega para ser o nome de peso para o ataque, o Botafogo não vai fazer o possível e o impossível pelo jogador. Em transição dentro e fora de campo, o alvo e negro põe a responsabilidade financeira como foco antes da chegada de John Textor. O que é 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 o que Obrigado.